Oi e aí, qual for? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu tô aqui na Granny, gente, então vamos lá começar. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e vamos lá, a gente vai começar, meu Deus do céu. Tá, vamos ver quem que vai ser a Granny, gente. Aí quando vai ver, eu sou Granny de primeira. Ah, que é isso? Ó, gente, é essa Aqua Mermaid Girl 1. Tá bom, gente, vamos ver, né, se ela é boa como Granny e vamos ver, né, se a gente se dá bem, né, pessoal. Porque às vezes a gente não se dá bem, não sei, não sei. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus do céu, como isso aqui? E bora lá, pessoal. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo. Cadê? Tem gente aqui comigo. Ah, Melzinha Mel tá aqui, gente, então beijo pra Mel. E vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ela já tá ali, gente, socorro. Nossa, e ela tem... Credo, ela tem chifre de demônio, credo. Diabo, que diabo é isso, homem? Tá, vamos pegar essa chave aqui, já vamos pegar essa chave aqui. Dá pra pegar? Dá. É de onde essa chave, gente? Pelo amor de Deus. Ai, eu não sei, gente, eu tô com medo. Eu já vou vir pra cá, porque eu não sei. É daqui? Não, não é daqui, gente. Essa chave é de onde, gente, que eu não sei? Ai, já começamos o negócio sem saber onde é a chave, meu Deus. Qual que é o agacha? É o C? Ah, é o C. Ai, meu Deus do céu, gente. Não é nenhuma aqui, não. Ai, meu Deus. Ai, empurra, empurra. C. Gente, eu não sei. Não é esse daqui? E. Também não. Gente, qual que é esse daqui? Pelo amor de Deus. Vamos clicar C. Só tem que tomar cuidado, né, pra ver se ela não tá aqui. O que é aqui, gente? Aqui é o quê? Ai, gente, eu não sei de nada. Eu não entendo nada. Ai, meu Deus do céu. Acho que é ela. Não, não é. É uma menina. Acabe, a menina tá trazendo a Granny. Ai, meu Deus do céu, menina. Ai, meu Deus do céu. Tira, empurra isso daqui pra lá. C. Aqui tem o quê? Isso daqui é um pé, é? Um pé de pato, sei lá. Ai, gente, se eu ver a Granny... Ai, ai. Não! Não, gente. Ah, não. Ela já me bateu. Não, não. Alguém vem me salvar. Socorro. Eu vou falar pra Mel, socorro. Gente, meu Deus do céu. Ai, morri. Morri, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Cuidado com a Granny, Mel. Ai, game over. Ai, já era, gente. Não deu. Ah, não, pessoal. Vamos lá pra próxima partida. Gente, vamos lá. Começou aqui. E bora, pessoal. Eu não sei que mapa é esse. Só sei que eu tô com medo já, porque eu tenho medo da Granny. Já vim aqui em encontro com a gente. Dá de encontro com a gente. Né? Porque como a gente é azarado... Só que eu não sei se ela vem daqui de cima ou se ela vem dali de baixo. Ai, meu Deus do céu, gente. Na verdade, dá um medinho. Ai, meu Deus. Isso daqui. Isso daqui não dá pra entrar. Não dá de entrar. Ai, meu Deus do céu. Cadê a Granny? Ai, meu Deus, gente. Cadê a Granny? Granny! Onde a senhora está? Ai, menina. Que susto. Clique em C. Ai, meu Deus. Eu caí. Dá pra ir aqui pra fora. Entendi. Que que é isso? Dá pra pegar todos? Dá pra pegar todos? Ah, não. Só um por um. Ai, meu Deus. Já tô vendo. Já tô vendo isso. Ai, gente. Nossa, é gigantesco. Eu vou pegar esse. Ai, é muita coisa pra pegar. Que que é isso? A porta off de shotgun. É uma parte da arma. Pelo que eu entendi. Tá, vamos pegar isso daqui. Né? Porque eu acho que a gente vai necessitar mais disso. Ou não, né? Vai, vamos abrir aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não sei pra... Eu não sei pra onde que eu tô indo. Mas só sei que eu tô indo. Só vai. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo, gente. Será que esse caiac morre? Não, né? Não sei. Gente, esse mapa é gigante. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Granny, você não vem em cima de mim. Ela não tá vindo em cima de mim, não, né? Meu Deus do céu. Olha, gente. Ela tá indo pra lá. Eu vou tentar esperar ela ir um pouquinho pra lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me viu. Ai, meu Deus, gente. Pera, 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 pera. Que a gente consegue. Ai, meu Deus. Passa, 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 passa. Corre, corre, corre. Mulher, só corre. Fé. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Só corre, só corre. Gia, só corre. Tá. É. Aonde que eu tenho que ir? Aonde que eu vou? Eu tenho que quebrar alguma coisa. Só que eu não sei o que eu tenho que quebrar. Ela tá voltando, gente. Ela tá voltando. Olha ali. Olha ali pela janela. Ah, não. Ela tá ali parada. Ai, meu Deus do céu. Tá. Menina, você vai ficar aí pausada. É. Travada aí pra sempre. É. Ai, meu Deus do céu. É. A gente percebe que não tem muita coisa do que fazer aqui, né? Mas vamos lá, né? Ai, gente. Dá pra pular aqui. Graças a Deus. Tá. Aqui é o quê? Não tem nada, gente. Eu vou pular por aqui porque eu tô com medo de descer. E ela tá em cima de mim. Ai, meu Deus. Eu dou a hora que ela tá. Ela tá ali. É ali ela. Ela... Onde é que ela tá, gente? Ela tá mais pra frente. Hum, ela tá voltando. Não, ela tá indo. Tá, o que que a gente tem que fazer, gente? Cuidado com as armadilhas, na verdade, né? Vamos tomar cuidadinho. E vamos tentar ir pra aquela casa ali. Mas ela tá ali camperando. Ali, gente. A gente tem que quebrar aquilo ali. Mas ela tá ali. Ela tá na casa. Ai, meu Deus. Mel. Sai correndo. Mel. Tá. Vamos, 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 vamos. Será que eu consigo? Eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Mel do céu. Mel do céu. Será que dá pra fazer alguma coisa? Ai, meu Deus. Não dá pra fazer nada. Ai, sai correndo. Ai, Gia. Pelo amor de Deus. Por que que eu vim me enfiar aqui? Eu não sei. O que que eu tenho que fazer com esse machado? Mulher, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu não vou agora ali, não. Ai, meu Deus. A Granny, gente. A Granny. Sai. Menina, sai correndo. Mulher do céu. Ai, meu Deus do céu, gente. Mel. Vem, Mel. Corre, pelo amor de Cristo. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. E... Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Não sei onde é que é pra ir. Será que é pra ir ali, gente? Eu acho que é pra quebrar o cadeado. Espera, espera. Ai, meu Deus. Tchau, Granny. Tchau, Granny. Tchau, Granny. Tchau, Granny. Ai, ela vai vim pra cima de mim. Ela vai vim em cima de mim. Ela vai vim em cima de mim. Ela vai vim em cima de mim. É em mim que ela vai vim. É em mim que ela vai vim. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ela passou, ela passou Tá, é, aqui E, 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 e Hum, gente, não é O que se eu tentar pegar ali, ó, aquela chave ali Eu não sei, gente, se é só chave Dá pra sair de carro? Eu não sei também Ai, meu Deus do céu, gente Vamos testar, vamos testar Nada, né, faz a gente não testar Vamos, 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 pessoal Ai, meu Deus do céu Não vai, gente, não vai Não vai, o duro que não vai Já tem uma destrancada, alguém já destrancou Só que precisa de outra chave, né E agora eu não sei onde é que tá essa chave Meu Deus do céu Se esconde, se esconde, se esconde Fica aqui agachadinha Ela não vê, ela não vê Mel do céu Tudo bom, eu falei mel do céu Gente, eu não sei o que tem que fazer aqui Não dá pra bater nela Não dá, né Meu Deus do céu Jesus Ela tá perseguindo a mel A mel tá lascada A mel tá com a chave? A mel tá com a chave? Mentira que a mel tá com a chave Mulher mel, vem Vem mel Corre mel Pelo amor de Deus Alguém tem que pegar o carro, não é? Não é isso? Não, gente Ai, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Ai, Jesus Mel Se abrir a gente corre Ai, não Ai, não Ai, não Espera, espera, espera Espera É por isso que eu não ia correr Eu não corri por causa disso Ai, meu Deus do céu Gente, agora eu não sei o que tem que fazer Esse carro não dá pra pegar Espera, espera Ela ia um pouquinho atrás da mel Nossa, ela resolveu ir atrás da mel Não dá pra subir Não dá pra entrar no carro Não, né, pessoal Ai, meu Deus do céu Então eu tô lascado Estamos lascados Não sei como que a gente vai sair Disso daqui, gente Eu não faço a menor ideia Mas enfim, né Vamos lá ver O que vai dar isso daqui Ai, aquela chave ali Tem uma chave aqui embaixo Que pode ser que abra ali o portão Ah, mentira Sabia Eu sabia que não podia encostar, pessoal Ah, não Não acredito que eu fiz isso Ai, gente Me matei Me matei Então, cofers Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal É isso Um grande beijo a todos vocês E fui Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus